Os trabalhos para identificar e prender os envolvidos no assassinato começaram ainda pela madrugada. Com as imagens de câmeras de segurança próximas ao local e depoimentos de testemunhas, a polícia prendeu dois homens. Através das diligências que a gente fez em cima de um veículo envolvido, conseguimos identificar o primeiro que foi preso por participação. E posteriormente, dando andamento nas diligências, como já tínhamos uma indicação de um suspeito, que seria o executor dos disparos, agora mais ao final da noite conseguimos lograr êxito na prisão do segundo autor. Ambos têm passagem. O primeiro tem passagem por roubo, tráfico, lesão corporal e o segundo tem passagem por tráfico. É importante destacar que esse trabalho foi envolvendo tanto a polícia militar quanto a polícia civil através da delegacia de homicídios e também participação da comunidade. Inclusive, o segundo autor foi preso já fora da cidade, chegando já na região de Monte Carmelo. Então, a gente agradece também a participação da polícia militar em Monte Carmelo, que foi fundamental na prisão do segundo autor. Elisângela Aparecida de Oliveira, de 45 anos, foi morta em frente a uma casa noturna na zona oeste de Uberlândia. Era madrugada quando o homem chega e faz cinco disparos com uma arma, todos a queima-roupa. A vítima morreu na hora. A motivação do crime seria o envolvimento dela e dos suspeitos com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, testemunhas contaram que além dos dois homens presos nesta sexta-feira, havia mais um homem no carro. Os trabalhos agora estão concentrados em identificá-lo e denúncias podem ajudar. A gente sempre conta com a participação da comunidade, que nos passa muitas informações importantes para a resolução de várias ocorrências policiais. Sempre que a pessoa tiver alguma informação, ligar ou no 190 ou no 81 e repassar que a gente vai dar andamento. A gente sempre conta com o tráfico de drogas.